Membro do 8º Governo, e agora na quarta semana, e já salão do Ministério do Finanças, debate a questão do NB em relação ao planeamento, monitorização e avaliação no orçamento ou se o programa se irá governar, onde continua a qualidade de plano no orçamento governar. Encontro-ne a nesta maneira, e ainda ato alcança a execução do orçamento do Estado ou eficiente, ou eficaz, alinhado com prioridade no programa governar. Antes de retiro, o NB conta a presença da Excelência do Primeiro-Ministro nos membros do Governo Serroto. Rodi, Rona, Apresentações, Rússia, Entidades de Tolo. Fahud, Luluk, Rona, Rússia, UBMA, Unidade de Planeamento e Aprovisionamento, Monitorização e Avaliação, UBMA, Unidade de Planeamento, Monitorização e Avaliação. A NB é uma catação, membros do Governo Serroto. O NB é uma catação importante, a composição do governo Serroto. O NB é um alenco do Governo Nenian. Então, a NB é uma catação, a presença do serviço, apresenta o LALAUK, a NB é uma catação, apresenta com esforços, com o NB é uma catação, com o NB é uma catação, com a área, com o NB é uma catação, para o Planeamento, Monitorização e Avaliação. No processo Serroto, Barralo Livro, Orçamento Uniano. E a reunião NEM, membro-governo Serroto, discutimos o processo no procedimento Serroto, o Sistema Nacional Aprovisionamento. Além do governante, Serroto, mostramos o debate com o novo sistema no instrumento governativo. Em reunião, objetivo, atua a próxima sida da Uncira, para a administração pública, lhe o desenvolvimento da governação eletrônica, na modernização administrativa, ou se serviço público sira. Encontro-não esse retiro badarruag entre membro-governo, a funda-estrutura executiva união, completa e a lorra-rua-nullu-resinhuálu fulanzuíno-liubá. Antes de lorra-rua-nullu-resinhuálu, todo o rorra-rua-nullu-resinhuálu fulancuálu, oitavo governo, ala-ona retiro badarruag, onde o debate prioridade sira, não se implementa totinem regiunrua rua-nullu-resinhuálu, não se reflete o Orçamento Geral do Estado. Oktaviano Gomes e Ferri Suárez, SGMN Aplausos 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 Aplausos